Na noite desta segunda-feira, os policiais militares da Força Tática prenderam mais um traficante, desta vez no Jardim Bueno, zona leste da cidade de Franca. Para falar sobre a sua ocorrência, converso com o subtenente Wesley Rodrigo. Tenente, como foi a sua ocorrência? Boa noite. Boa noite. A equipe estava em patrulhamento ali nas imediações do Jardim Bueno e em uma rua sem saída localizamos um veículo parado de frente a uma residência. Percebemos que havia um motorista e no banco de trás um passageiro. Nos aproximamos, logo o motorista informou que era aplicativo e o passageiro ficou nervoso e não soube informar o motivo que estava ali naquele local. Então gerou uma atitude suspeita, ordenamos que saíssem do veículo e foram submetidos à revista pessoal, onde nada de ilícito foi encontrado. Porém, no banco de trás do veículo foi localizado uma pequena porção de maconha e uma caixa de embalagem de fone de ouvido. E no interior dessa caixa, duas porções grandes de maconha, totalizando cerca de 600 gramas. Tenente, após essa primeira abordagem, quais foram os outros procedimentos? Fomos até a residência desse passageiro, desse indiciado por tráfego e na residência dele localizamos cerca de 1,1 kg de maconha, balança de precisão, uma maquininha de cartão que ele confessou que usava para fazer vendas da droga e a partir daí foi dado voz de prisão a ele. Consultamos via Prodesp também que havia um mandado de prisão em seu desfavor pelo crime de tráfico. Foi apresentado aqui na CPJ, onde foi mantido a prisão dele. Ele disse onde conseguiu os interpecentes ou queria fazer com essas drogas ou não? A droga era destinada à venda, ele confessou. Inclusive, a que estava no veículo, ele ia fazer a entrega no momento da abordagem. Agora, a origem dessa droga ele não quis revelar à equipe. Agora, o motorista de aplicativo, ele foi ouvido, será liberado? Quais os procedimentos? Ele foi conduzido como testemunha e está sendo ouvido e será liberado em seguida. Agora, o traficante foi recolhido, autuado em flagrante? Ele foi autuado em flagrante e também já havia um mandado de prisão em desfavor dele pelo crime de tráfico. Ele já tem passagens, portanto, anteriores pelo mesmo crime, Tenente? Sim, ele está procurado desde 2022. Agora, uma faca também foi encontrada com ele? A faca estava na residência. Como havia resquícios de maconha, provavelmente ele estava utilizando esse objeto para fracionar a droga. Agora, Tenente, a população pode continuar fazendo as denúncias anônimas, que são importantes, né? Sim, hoje no caso foi durante o patrulhamento, uma suspeita e a gente realizou a abordagem, logrou o êxito no flagrante. Porém, grande parte das nossas ocorrências aí tem sido graças à ajuda da sociedade quando denuncia através do telefone 190 ou até mesmo diretamente às equipes policiais. Qual a equipe que trabalhou na ocorrência? O subtenente Wesley, o cabo Ribeiro, o cabo Pires e o cabo Buranelli.